Bom, nesse vídeo nós vamos apresentar aqui pra vocês mais um conjunto de DNS, de códigos aí DNS pra que seu Wi-Fi, a sua internet do seu aparelho tenha um melhor desempenho e acabe ficando aí um pouco mais rápida do que o normal. Então o que é que acontece? Esse vídeo ele vai servir pra você tanto que tá com o Wi-Fi aí um pouco mais lento ou seja, com alguma dificuldade, alguns erros também aí no Wi-Fi como também pra você que tem um Wi-Fi que está médio de velocidade. Então essa dica é simples, é prática, a gente vai alterar aqui esses códigos que já vem de fábrica aí no seu aparelho. O interessante é que se você tiver qualquer tipo de dúvida, já deixa aqui nos comentários pra que a gente possa tá tirando qualquer tipo de dúvida ou qualquer tipo de situação que surgiu aí e você tenha qualquer tipo de dificuldade. A gente vai tá voltando aqui, como vocês podem ver o Wi-Fi aí está conectado, a gente vai vir aqui em configurações na parte de conexões a gente vai tá clicando, na verdade essa dica ela vai servir pra qualquer tipo de aparelho então se tiver qualquer dificuldade, deixa nos comentários e deixa o like aí porque é muito importante pra que esse vídeo possa alcançar também mais pessoas. O nosso primeiro, a nossa primeira dica vai tá sendo em relação ao Wi-Fi e aos DNS aí o DNS 1 e o DNS 2 que a gente vai tá alterando aqui, a gente vai tá clicando em Wi-Fi a gente vai clicar aqui nessa engrenagem, certo? Clica nessa engrenagem, vamos clicar aqui em avançados como vocês podem ver, possui aí o seu aparelho já vem de fábrica com alguns DNS a gente vai tá tirando aqui esse DNS antes de você remover qualquer DNS do seu aparelho, é interessante que você anote porque se a gente colocar esse código que a gente vai tá colocando agora e seu aparelho ele fica um pouco mais lento, então você deixa o DNS que estava, porque assim você vai conseguir um melhor desempenho, beleza? Então a gente vai tá alterando aqui, vamos colocar aqui esse conjunto de DNS a gente vai tá colocando o DNS primário aqui, que a gente vai tá falando aqui pra vocês seria o 204.74.101.1 o DNS 2, a gente vai tá inserindo aqui, ó e a gente vai tá colocando o 23.253.163.53 então esse seria o primeiro conjunto de DNS aqui você vai clicar em OK e vai clicar em salvar aqui você já pode correr para o abraço o seu Wi-Fi vai ficar um pouco mais rápido ou até mesmo pode ficar até lento dependendo da velocidade atual da sua internet então o ideal é que você possa verificar isso acessando aí o Google, acessando aí o YouTube e todas as suas plataformas aqui ó, nesse aplicativo, deixa eu só mostrar aqui pra vocês o Speedtest a gente pode tá vendo a velocidade aí do seu Wi-Fi a gente clica aqui no X e iniciar você pode baixar isso aqui na Play Store, tá certo? a gente vai repetir agora um novo conjunto um novo conjunto de DNS agora só um minuto, deixa eu só verificar aqui pra vocês como vocês podem ver essa seria a velocidade aí atual ele tá fazendo esses cálculos aí pra gente certo? a gente vai fazer o teste agora do Upload caso você já queira sair daqui você verifica aí nesse teste pra ver se vai ficar mais rápido ou não, beleza? então você pode sair aqui pode voltar, pode voltar e o que é que você vai fazer agora? a gente vai tá clicando em outro código é claro que se esse daí ficar um pouco mais lento você conecta aí novamente você vem aqui em configurações, conexões Wi-Fi e tenta esse outro aqui que a gente vai tá mostrando agora pra vocês avançado agora a gente vai tá vindo aqui ó pronto! antes da gente inserir aqui esses DNS aqui que a gente vai alterar e vai colocar outros agora que são bem rápidos o que é que vai acontecer? muita gente tem uma dúvida que é o seguinte quando a gente clica aqui em salvar deixa eu voltar aqui novamente quando a gente clica aqui em salvar muitas vezes não salva então o que é que a gente vai fazer? isso acontece em grandes partes dos aparelhos então a gente vai fazer o seguinte ó tá vendo esse endereço IP que está aqui? o que é que você vai fazer? você vai ter que anotar ele num papel certo? esse 10 aqui só fazer isso aqui ó apaga ele certo? você apaga ele e reescreve novo ó 10.0.0.163 pronto clique em próximo e aqui já tá pronto pra você salvar caso dê algum erro quando você for salvar beleza? então vamos aqui em avançado novamente vamos colocar aqui o DNS 1 compartilha aí nos seus grupos que é muito importante principalmente pra vocês que jogam aí e acessam muitas redes sociais 154.70.3 agora a gente vai tá colocando aqui no DNS 2 que seria 156.154.71.3 clique em ok clique em salvar e aí você vê verifica se a sua conectividade vai ficar um pouco mais rápida aqui a gente pode vir aqui novamente no speed test certo? e verificar se por exemplo a internet vai ficar aí um pouco mais rápida se você verificar que ela ficou aí mais lenta é interessante que você deixe o que tava mesmo você vai e repete todo o procedimento ó esse daqui já tá tendo um desempenho melhor do que o outro que estava e esse teste aqui você vai ter obrigatoriamente o que fazer pra ver se realmente vai ficar melhor beleza? então é muito importante repetir esse processo ó viu? o post aqui já teve um desempenho melhor né? com esse DNS então é interessante você fazer esse teste pra você ter noção se ficou melhor ou pior tranquilo? então espero ter ajudado compartilha esse conteúdo aí nos seus grupos de WhatsApp Telegram pra que o Pandayben possa estar ajudando outras pessoas então antes de fazer esse procedimento aqui clica aqui nesse aplicativo que a gente acabou de mostrar aqui pra vocês verifica essa velocidade aí vai ficar anota essa velocidade coloca o DNS depois que você colocar esse DNS que a gente colocou aqui você verifica essa velocidade vai ficar realmente boa e aí você faz o comparativo de velocidade a velocidade que ficar melhor se esse DNS que a gente sugeriu aqui pra vocês ficar melhor você deixa se caso o DNS que estava no seu aparelho está com melhor desempenho você deixa também tranquilo? então espero ter ajudado compartilha esse conteúdo pra estar ajudando outras pessoas e até o próximo vídeo valeu!